A rotação da Terra é o movimento giratório que a Terra realiza sobre si, estabelecendo um eixo de simetria que traspassa seu centro e que determina, em sua interseção com a superfície do planeta, os polos geográficos norte e sul. A rotação dá-se, em acordo com a regra da mão direita, no sentido anti-horário se visto por um observador inercial, estático em relação às estrelas, quando situado sobre o polo norte. A duração do assim chamado dia sideral, o tempo necessário para a Terra completar uma volta completa sobre si, 360 graus exatos, é de 23 horas, 56 minutos, 4 segundos de 309 centésimos. Tendo planeta, um perímetro aproximado de 40.075 km na linha do Equador, a sua velocidade de rotação medida nesta linha, ou seja, em seu diâmetro máximo, é de aproximadamente 465 metros por segundo, 1.674 quilômetros por hora. Em relação ao Sol, o tempo de rotação médio, o dia solar médio, é de 24 horas. O dia solar, o período entre duas passagens sucessivas do Sol sobre o meridiano local, varia ao longo do ano, sendo contudo sempre superior ao dia sideral. Medições feitas pelo Laboratório Nacional de Física do Reino Unido indicam que esse movimento de rotação está mais acelerado, o que significa que a Terra está girando mais rapidamente, tornando os dias ligeiramente mais curtos. Cientistas alertam que, se a taxa de velocidade da rotação da Terra continuar aumentando, talvez seja necessário até mesmo pular um segundo dos relógios atômicos, decisão que poderia ser crítica para os sistemas de tecnologia da informação. De acordo com pesquisadores da Meta, isso geraria repercussões drásticas em infraestruturas de hardware e software que dependem de cronômetros ou agendadores. Mas, e se acontecesse o contrário? Se a Terra reduzisse tanto seu movimento de rotação a ponto de, simplesmente, parar de girar? O que aconteceria? Se a Terra parasse de girar de repente, tudo o que se encontra na superfície terrestre seria arrancado violentamente daqui, pessoas, árvores, animais, cidades, oceanos e até mesmo o ar da atmosfera. Tudo o que se encontra na superfície terrestre sairia voando. Tudo por causa da inércia dos corpos, já que tudo o que existe na Terra, inclusive o ar, gira junto com o planeta. Agora imagine que a Terra completa sua rotação a cada 24 horas a uma velocidade de aproximadamente 1.700 km por hora. Se a freada brusca de um ônibus faz com que os passageiros sejam jogados para frente, imagine o que não aconteceria com os habitantes da Terra? Explicando de maneira simples, imagine um ônibus em alta velocidade freando de repente. A inércia faz com que todos os passageiros vão para frente, podendo até mesmo serem arremessados. Ou seja, se você estiver dentro de um ambiente fechado, as notícias não são lá muito boas. Os corpos seriam arrancados da superfície e em seguida cairiam, pois mesmo os 1.700 km por hora não são suficientes para fazer com que os corpos escapem do campo gravitacional e se percam no espaço. Então, todos os destroços sólidos, os oceanos e a atmosfera cairiam de volta. O acontecimento geraria fissuras e pontos de tensão na crosta, o que causaria grandes derramamentos de magma e os maiores terremotos já vistos. Os oceanos continuariam a se mover a quase 1.700 km por hora no Equador, gerando a maior onda e o maior tsunami já registrados na história, a atmosfera continuaria a se mover com a mesma velocidade da rotação da Terra, o que causaria ventos até seis vezes mais fortes que os furacões de categoria 5. Esses ventos estariam tão rápidos que fariam os objetos parados em relação a eles quebrarem a barreira do som. Só para ter uma ideia de como essa desaceleração já afetou a Terra, há 250 milhões de anos, cada rotação completa tinha aproximadamente 23 horas. Após a extinção dos dinossauros, há 63 milhões de anos, um dia inteiro passou a ter cerca 23 horas e 30 minutos, até chegarmos às atuais quase 24 horas. Embora o freio não seja constante, a rotação segue um pouco mais devagar, devido a algumas razões. A força gravitacional da Lua, que, aos poucos fica mais distante de nosso planeta, é o principal dos motivos. E isso causa desastres naturais, como terremotos e tsunamis, o que, por sua vez, também diminuem a velocidade da Terra. O próprio formato do planeta, que não é literalmente redondo, estando mais para um geóide com polos levemente achatados, está na lista de causas da desaceleração. Uma pesquisa da revista Science prevê que, em 2100, o ano terá 5 milissegundos a mais do que atualmente. Ainda assim, o planeta não vai chegar ao ponto de parar de girar por completo. De acordo com o Dr. Odenwald, cientista educador da NASA, a probabilidade de a Terra parar de girar é praticamente zero nos próximos bilhões de anos. Mas o que aconteceria se algum evento inimaginável e poderoso o suficiente pudesse paralisar a rotação de nosso planeta? De acordo com o Odenwald, segundo as leis atuais da física, a Terra nunca pararia, por completo, nesse progresso natural da redução de sua velocidade de rotação. Mas, caso isso acontecesse de repente, a atmosfera continuaria em movimento na linha do Equador, na mesma velocidade atual de quase 1,7 mil quilômetros por hora. Assim, carros, pedras, árvores, edifícios, eu, você e tudo que não estivesse preso às camadas rochosas seria sugado pela atmosfera. Agora, se o congelamento da rotação acontecesse de forma natural, nós teríamos seis meses de luz e outros seis de escuridão, porque o Sol só nasceria e se poria uma vez por ano. Ou seja, o dia planetário teria duração de 365 dias normais. É que a Terra manteria sua relação com o Sol em uma órbita heliossincrona. Uma parte do planeta seria banhada pelos raios solares durante o dia, enquanto a outra ficaria completamente gelada nesse longo período noturno. E, claro, todos os eventos climáticos seriam afetados, assim como a visualização dos astros no céu, a temperatura dependeria da sua latitude e afetaria o padrão de circulação dos ventos atmosféricos, que iriam transitar pelos polos, em vez do Equador, como acontece atualmente. À medida que você se movesse ao longo de linhas constantes da latitude da Terra, você veria a elevação do Sol aumentar ou diminuir no céu conforme a sua movimentação, e não de acordo com a rotação do planeta, como acontece hoje. Os polos magnéticos, que oscilam ao longo do ano, não teriam o equilíbrio atual, e a intensidade do campo magnético decairia para um valor residual baixo. Não haveria mais auroras boreais e austrais, e o cinturão de Van Allen provavelmente desapareceria, assim como nossa proteção contra raios cósmicos e outras partículas de alta energia. E isso poderia significar graves consequências para todos os seres vivos. O que aconteceria se a Terra girasse ao contrário? As consequências não seriam tão catastróficas quanto as causadas pela parada repentina do movimento de rotação do planeta, mas deixariam um mundo bastante diferente do que conhecemos atualmente. Atualmente, as correntes oceânicas se movem no sentido horário abaixo da linha do Equador e no sentido anti-horário no hemisfério norte. Se a Terra girasse ao contrário, as correntes também teriam suas direções invertidas. O litoral brasileiro seria banhado por águas bem frias, tendo assim um clima bastante parecido ao que encontramos na costa do Chile. O mar teria muito mais peixes e muito menos banhistas. Já imaginou estar em Copacabana, sentado em um quiosque de casaco e luvas, Europa com clima de América Central? Os ventos que sopram no Atlântico Norte soprariam para leste e, por isso, lançariam para cima da Espanha, Portugal e Marrocos os furacões e tempestades tropicais que atualmente são muito comuns no Caribe. Enchente no deserto Se existisse, o deserto do Saara seria muito menor, visto que o ar úmido e quente presente no Atlântico seria soprado diretamente sobre a região norte da África, o que acarretaria em muita chuva no interior do continente. Ano mais longo O ano seria mais longo, visto que os dias teriam quase oito minutos a menos do que tem hoje, fazendo assim com que a Terra desse mais voltas em torno do seu próprio eixo até completar uma volta completa ao redor do Sol. Todos esses minutos descontados resultariam em um ano de 367 dias, ou seja, dois dias a mais do que atualmente. Brasileiros seriam orientais O conceito de Oriente e Ocidente seria alterado Atualmente o Sol, as estrelas e a Lua nascem do lado leste, oriente, e se põem no lado oeste, ocidente. Com a mudança de sentido de rotação da Terra, nós seríamos os orientais. Além disso, o Japão também não teria esse nome, visto que a palavra Japão vem do chinês jipum, forma abreviada de jipum-ku que significa país da origem do Sol, que significa sol nascente. Como podemos ver, os resultados não causariam o fim da humanidade do planeta, mas mudariam o sentido de quase tudo o que conhecemos atualmente. O que aconteceria se a Terra girasse duas vezes mais rápido? Se a Terra efetivamente acelerasse sua velocidade de rotação, o dia passaria a ter 12 horas, afetando os ciclos vitais de todas as espécies. Entre outras coisas, os satélites deixariam de funcionar corretamente. Além disso, as zonas tropicais sofreriam com enormes furacões, e a força centrífuga faria com que os oceanos se deslocassem em direção ao Equador. Em seguida, o nível do mar nessas regiões aumentaria aproximadamente 100 metros, deixando países como a Colômbia ou a Venezuela submersos debaixo d'água, e as formações mais altas passariam a ser ilhas. No próximo episódio, magnetários, definição, como se formam, e por que são tão poderosos, aguardamos vocês, até o próximo vídeo. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.